Primeiramente, gostaria de te parabenizar por toda essa sua obra de arte aqui, pelo seu trabalho e dedicação em estar fazendo. Gostei bastante da parte do esboço, realmente dá pra ver que tá bem alinhado. Provavelmente você usou aqui, eu acredito que você usou o grid aqui, não foi? Que técnica que você usou aqui no seu desenho? A pintura, a camisa dele, a gente nota que a sua ficou um vermelho muito mais quente. O que você poderia ter feito? Primeiro, passar um preto bem de leve por baixo, sabe? Passando bem fraquinho mesmo. E passando o preto bem fraquinho por baixo, na hora que você jogasse o vermelho, o vermelho ia quebrar um pouquinho essa saturação que tá bem quente da cor. Ia ficar um vermelho mais escuro, igual o da camisa aqui da referência. Uma outra coisa que eu diria pra você se atentar nessa referência, seria na parte do cabelo. Sabe aqui na raiz, aqui na testa dele, ó? A gente nota que ficou meio quadrado a sua, sabe?